Nossa, é atrás de resposta. Mostra um assunto e traz a resposta. Mostra o assunto e traz a resposta. E o assunto que a gente vai atrás da resposta é como é que vai ficar a coleta, né? Como é que vai se regularizar esse problema que João Pessoa enfrenta. Anny Gomes, cadê Anny Gomes? Tá comigo ao vivo, é isso? Anny Gomes, é contigo. Como é que vai ficar nesse moído aí? Tô aqui ao vivo com você, Erli. É isso, nós estamos na Ilur para trazer essas respostas para a população diante de todo esse problema que a gente já vem acompanhando, vem mostrando, inclusive no relato dos próprios moradores de João Pessoa. E eu converso agora com o superintendente da Ilur, Ricardo Veloso, que vai passar para nós toda essa situação. Inclusive, eu já queria destacar que, neste momento, ele está reunido com o sindicato que representa os trabalhadores dessas empresas e ele gentilmente interrompeu essa reunião para nos receber e trazer todas essas respostas. Eu já queria, inclusive, que, Ricardo, que você trouxesse para nós um adiantamento dessa conversa, porque ela é, na verdade, uma continuidade daquela reunião que aconteceu ontem com o Ministério Público do Trabalho, onde houve toda essa orientação, todo esse repasse dessas informações e vocês, dando sequência a essa tratativa, hoje, já conversam com esse sindicato. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, essa preocupação nossa vem desde o início, desde que tomamos a decisão por rescindir os contratos com essas empresas e a nossa preocupação sempre foi, e não poderia ser diferente, com aqueles que verdadeiramente fazem a limpeza da cidade, que são homens e mulheres, pais e mães de famílias, que saem diariamente de suas casas para fazer o serviço de limpeza da nossa cidade, seja dia de sol, de chuva, enfim, para eles o nosso respeito, a nossa atenção e é com eles que estamos preocupados nesse momento. Então, de fato, tivemos ontem uma reunião que havia sido agendada ainda na semana passada, junto ao Ministério Público do Trabalho, em razão de possíveis omissões que pudessem ocorrer por parte das empresas desligadas. Tivemos ontem essa reunião com o doutor Eduardo Varandas. O Ministério Público está apto, está pronto a tutelar essas garantias dos nossos trabalhadores e, na verdade, foi isso que aconteceu. Existiu um prejuízo, de fato, junto ao calendário da coleta, porque a sinalização feita pelo sindicato na segunda-feira gerou uma paralisação, não de A, B ou C, mas sim de toda a classe. Então, toda a classe paralisou na segunda-feira e isso, de fato, gera um atraso na execução do cronograma e, de fato, alguns pontos ficam carentes do serviço. Mas isso já foi retomado desde o dia de ontem, passamos a noite trabalhando, vamos continuar nesse esforço e tudo tende a normalizar com a chegada das novas empresas contratadas, que aí vamos para a plenitude da execução. O que não se poderia conceber era de se permanecer pagando por aquilo que não era efetivamente prestado, gerando um prejuízo notório à sociedade, à empresa, enfim, a todos. Você disse que desde ontem já houve uma retomada. Essa retomada se deu por parte de todas as três empresas? Foi uma contribuição? Negativo. O contrato das empresas foi encerrado, tiveram termo no dia 22 de março, não foi essa semana nem semana passada. Os contratos terminaram em 22 de março. E essa retomada está sendo feita apenas pela Enlurra? Perfeitamente. Equipamentos terceirizados, cedidos alguns, e equipamentos próprios e pessoal do quadro da Enlurra. O processo que vai contratar essas novas empresas já está aberto em andamento? Já está em andamento. Ele apenas sofreu um pequeno retardo em respeito à decisão proferida por uma das varas da fazenda, mas já foi retomada a sua cadência, está em vias de finalizar. Dentro dos próximos dias, dois ou três dias, teremos isso finalizado e tudo voltará ao normal. Essa conversa com o sindicato, na verdade, é tanto para garantir os direitos, já que desde a segunda-feira, por exemplo, quando houve a paralisação, eles chegaram a alegar que estavam há três meses sem receber salários. Tanto para isso, quanto para garantir uma continuidade, talvez, desses funcionários, nessas novas empresas que poderão chegar? Na verdade, esse fato de três meses de atraso não procede. Essa preocupação do sindicato não foi essa. Na verdade, a preocupação do sindicato é, de fato, com os demissionários, aqueles profissionais que são desligados. São verbas recisórias, eventuais garantias trabalhistas que são disponíveis aos trabalhadores. Então, era essa a preocupação. Não há salários atrasados há três meses. Não, não. Longe disso. Bom, em relação à coleta, que hoje, diante dessa situação, tanto dos trabalhadores quanto da própria população, nós estamos vendo por toda a cidade pessoas reclamando da coleta. O senhor já relatou para nós que, de fato, houve uma paralisação por alguns dias, mas esse serviço já foi retomado a partir de agora. A gente pode tranquilizar o pessoal de casa que a coleta vai ser regularizada. Alguns bairros poderão ser iniciados já por eles. Quem é que vai ficar nessas... como é que vai ser daqui por diante? Não, é aquilo que eu já registrei anteriormente. O trabalho foi retomado e essa demanda reprimida em razão da segunda-feira, ela tende a ser normalizada até o final da semana. Certo? Então, não vai haver mudança de calendário. Não, não, não. O prejuízo dessa semana vai ficar restrito até o final da semana. Ou seja, quando virarmos, esperamos, já está com tudo normalizado. Portanto, essa é a palavra que a gente mais queria ouvir, né? Que o cidadão de João Pessoa não vai ficar prejudicado sem a coleta. Houve, de fato, um intervalo onde aconteceu esse problema, mas isso já foi resolvido, essa coleta já foi retomada e agora existe essa demanda represada, que a partir de então já deve ser resolvida. Então, essas cenas que vocês estão vendo aí do lixo que não foi recolhido, do lixo acumulado, isso tende a acabar nos próximos dias. Perfeitamente. Estamos com as equipes em campo, trabalhando com equipamentos, com o pessoal e isso tende a ser normalizado. Reforçando que as três empresas já não pertencem mais, já não estão mais com essa responsabilidade. Inclusive, circulou uma informação, superintendente, de que haveria feito um acordo entre a Enlu e uma dessas empresas para que continuasse fazendo o serviço, então isso não procede. Elas não têm mais essa responsabilidade e agora a Enlu comanda até que as novas empresas possam assumir. Perfeitamente. Repito, alguns equipamentos, sim, são locados, outros são disponibilizados, mas os contratos, eles tiveram seu termo dia 22 e não mais existe qualquer tipo de vínculo entre essas empresas e a Enlu. Apenas e tão somente as responsabilidades remanescentes do período. E isso chega para os trabalhadores, por isso que essa reunião acontece nesse momento, porque também é uma preocupação da Enlu fazer com que esses trabalhadores tenham todos os seus direitos assegurados e por isso o sindicato, nesse momento, se reúne com a Enlu para que tudo isso também seja definido paralelamente. Perfeitamente. Superintendente, muito obrigada, Erli. Eu acho que foi tudo esclarecido. O mais importante é abrir esse espaço para todos os lados, tanto para você que está em casa assistindo, que não teve a sua coleta regularmente, quanto para os trabalhadores que tiveram os seus contratos de trabalho suspensos, quanto para a própria Enlu, que gerencia tudo isso e está tentando fazer isso da maneira mais transparente possível desde o dia 22 de março, como bem ressaltou o superintendente, encerrando esse contrato, deixando claro todos os motivos e a partir de agora assumindo a responsabilidade até que as novas empresas possam chegar e retomar de maneira 100%, tudo certinho, a coleta do lixo aqui da capital, Erli. Obrigado, Ana. Agradeço o entrevistado, o superintendente aí. Existe uma luz, ou seja, pelo que está dentro da PCBR, existe uma luz no final do túnel, ou seja, para o final do lixo, tá? A Enlu reconhece os problemas, o princípio de tudo, o princípio ativo de tudo é você reconhecer quando está errado, quando já está identificado o problema e buscar resolver. Primeiro ponto. Segundo ponto, nesse exato momento o secretário estava em reunião lá com o sindicato dos profissionais da área de coleta, é isso que a gente se preocupa com aqueles que têm família em casa, muitos que me assistem aqui, como é que vai ficar o emprego deles? O secretário saiu da reunião, atendeu a gente, vai voltar lá para a mesa para debater isso aí, tá? Que foi discutido. Existe uma luz no final do túnel, é uma demanda reprimida, onde a Enlu já esclarece, agora a responsabilidade é da Enlu, não é cobrar só, não é cobrar agora mais das empresas, as empresas que participam, que eram, não são mais, agora a responsabilidade é da Enlu, e a gente está aqui para cobrar, tá? Vamos ter paciência, tá? Vamos dar um voto, vamos ter paciência e vamos aguardar essa luz, esse final de túnel passar, tá? 12 horas e 22, tu já...